Ainda sinto o gosto desse beijo seu Sinto o teu corpo colado no meu E as minhas mãos soando de tanto desejo O tempo vai passando e eu te amo mais Amores e paixões, você é minha paz E você no coração, te amo em segredo Nunca imaginei que um dia eu ia amar assim O teu sorriso me completa, vem cuidar de mim Menina, se soubesse o quanto eu te amo, é Do tamanho do universo, é praia, é maré Te amo mais que ontem, menos do que amanhã Menina, eu não tenho tantas palavras pra expressar Minhas palavras são de amor, eu só sei cantar Declara que agora que eu sou sempre seu fã Menina Ainda sinto o gosto desse beijo seu Sinto o teu corpo colado no meu E as minhas mãos soando de tanto desejo O tempo vai passando e eu te amo mais Amores e paixões, você é minha paz Você no coração, te amo em segredo Nunca imaginei que um dia eu ia amar assim O teu sorriso me completa, vem cuidar de mim Menina Menina, se soubesse o quanto eu te amo, é Do tamanho do universo, é praia, é maré Te amo mais que ontem, menos do que amanhã Menina, eu não tenho tantas palavras pra expressar Minhas palavras são de amor, eu só sei cantar Declara que agora que eu sou sempre seu fã Menina 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 Obrigado.